Agora vem comigo você, né? Então eu falei, eu tenho 53 anos, durante anos da minha vida, 30 anos, 20 e poucos, 30 anos, eu assistia novelas, novelas. Quantos anos da minha mãe assistiu novelas? Anos, nossa, né? 40, 50 anos eu assisti novelas. Cada novelinha, né, brasileira, tinha ali um conteúdo emocional, tinha uma pegadinha, tinha um insight ali dentro, colocado para manipular você. Ela tinha ali dentro um bichinho, vamos colocar um parafusinho solto dentro da novela, não para não entrar em muitos detalhes, né? Tinha ali um tema, um tópico que eles queriam abordar e você acabava aceitando. E como que você acabava aceitando? Mesmo se você não gostasse do que quer que seja, o que era falado na novela, você repetia aquilo. E aquela mensagem ficou aonde? Dentro da sua cabeça. Você já assistiu, por exemplo, mudar aí para outras coisas, La Casa de Papel, uma série muito bacana, quem gosta de ação sensacional. O que é subliminar na série? Subliminar é a adoração do erro, do bandido, do roubo, por motivos torpes, né? Por motivos torpes. Simplesmente assim, se faz uma série, um filme, uma novela, uma notícia tão maravilhosa, em cima de algo negativo. Por que que se faz dessa forma? Porque assim se domina a pessoa. Como? Hoje? Não. Se domina a pessoa a longo prazo. De repente, essa série não teve o êxito agora. Ela vai ter o êxito emocional de controle, de dominação, aos poucos, né? Daqui a um ano, dois, três, dez anos, as pessoas que assistiram agora, imagina os jovens, os pais dos jovens, vão repercutindo essa ideia. Eu vou aceitando que alguém que eu conheço faça uma coisa errada. Porque eu vi que na série, olha, as pessoas foram aplaudidas, pessoas seguindo as pessoas que fazem as coisas erradas. Na novela, sim, também. Foi assim. Por isso que os países em que as pessoas têm essa questão mais íntima, assim, apoiam mais essa questão lúdica de novela, da religiosidade em termos, né? Elas aceitam mais coisas erradas. Porque eu vou te salvar ao final. Ao final, você vai ser salvo. Então, você pode cometer erros até o último dia da sua vida. Erros ou aqui prejudicar todas as pessoas do mundo. No último dia, você fala, eu quero ser salvo. E você vai ser salvo. E os outros aqui? Vão continuar sofrendo porque você decidiu ser uma pessoa negativa até o final da sua vida. Mas no último minuto, sem ninguém saber, você vai e fala, não, hoje eu tô bem, eu tô com medo e eu quero ser salvo. E você faz, isso vai acontecer com você? Essa é uma questão muito delicada, né? Que tem que se falar com muito cuidado, porque machuca bastante isso. Nós vivemos casos em que pessoas acabaram se reencontrando, né? Até conosco, nos nossos trabalhos, e se reencontrando, e se expressando isso. Olha, no passado você fez isso comigo, e agora você tá todo diferente? Que história é essa, né? Temos aí casos dos mais absurdos que você pode ver. Tem casos aí de... nas redes sociais, nos jornais, então eu vou evitar. Mas são casos que você pode perceber. Às vezes alguém fez uma coisa super negativa há 10 anos atrás. Hoje a pessoa virou um santinho, porque... E aquilo que foi feito lá? Ah não, aquilo entrega pra Deus, Deus tá resolvendo, tal, tal, tal. Eu digo o seguinte, você pode se perdoar. Eu me perdoo, eu me perdoo, eu fiz pra que eu consiga ter menos depressão, menos ansiedade. Na minha vida. Não quer dizer que vai curar o outro. Não vai de jeito nenhum. O outro vai seguir. Então cada um deve, né? O princípio do egoísmo da Stérrix, deve seguir a sua vida cuidando de si mesmo. Bom, aí chegamos lá no ponto, o terceiro ponto fundamental da questão da negação, que é a negação a Deus. Por que a pessoa que tá sendo manipulada, ela nega a Deus? Você pode ver nas redes sociais como funcionam essas coisas. As pessoas que renegam a Deus, ao Criador, não estão renegando a imagem, a religiosidade. Estão renegando, né? Estão renegando o ser espiritual que elas têm dentro de si. Estão renegando o quê? A centelha divina. Elas estão dando pro outro esse poder. E isso é o que os dominadores querem. É o poder de gerenciar a sua vida. É o poder de usar a sua energia. Se você é um co-criador da sua vida, você pode passar isso pro outro? Pode. Simplesmente você abre mão disso, falando mal, reclamando, xingando, renegando a existência mais poderosa, que é Deus. Ah, mas Newton, você já viu Deus? Você sabe quem é Deus? Não importa. Isso chama-se fé. Fé é acreditar nas coisas que você não vê. Mas tem certeza que está acontecendo aqui agora. Eu já tive, eu já tive na minha vida, inúmeros acontecimentos, fatos tremendos, né? Que poderiam mostrar pra qualquer pessoa que estivesse comigo e vendo com meus olhos, olha, Deus existe na prática, existe. Quantas vezes eu fui salvo, fui liberto, quantas vezes eu vi coisas incríveis. Eu poderia falar pra vocês, tive três experiências, três, né? Só três, não foram mais, não foram duas nem quatro. Três experiências no qual eu vi coisas que, pra muitas pessoas, do arco da velha, isso não acontece, não existe, por aí vai. Então, a gente fala em grupos bem fechados sobre isso, são temas muito complicados. E quando você vê, é diferente. Você vê, você chega a ponto de quase tocar, é muito delicado. Então, você percebe, o mundo não é só rede social, o mundo não é só internet, o mundo não é só o dia a dia, as quatro paredes da minha casa. O mundo é muito, existem muitas coisas que nem sempre todo mundo tem conhecimento. Alguém, de repente, já ouviu falar, viu, parecido com o que você viu, mas é bem delicado. Por isso que renegar a Deus é uma das coisas mais delicadas e que coloca você em negação. E, em negação, você está apto a ser manipulado, facilmente. Outro ponto fundamental é a negação à saúde. Quantas pessoas nós conhecemos que têm o hábito de se sentir não saudável? Quantas pessoas procuram falando, ah, hoje eu me sinto assim, hoje a minha cabeça dói, hoje minhas pernas, eu não consigo, eu tenho que tomar medicamento antidepressivo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Do nada, a pessoa está acostumada e vai se acostumando a habituar, aquele hábito repetido, 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 vai repetindo cada vez mais o quê? Vai repetindo o quê? Ela não é saudável. Então, ela começa a negar que a saúde não pertence a ela. Vai se aposentar aos 40 anos. Então, 40 anos é só ladeira abaixo. Vai, chegou, tomou um banho de chuva, meu, vai pegar gripe. Olha, veio isso aqui, essa situação pandêmica no mundo. Olha, isso aí é exterminação. Essas palavras que a gente não pode nem falar, né? Então, as pessoas acabam acreditando nessas coisas, caindo em armadilhas muito piores. Por quê? Por conta da negação. Você começa, de tanto ouvir, você começa a negar que a saúde sua é perfeita. Então, você quer evitar isso? Começa a repetir. Eu tenho uma saúde perfeita, a minha saúde é divina, né? Você não precisa de falar, acredita, ah, meu Deus, eu estou assim. Olha no espelho e começa a falar, eu tenho uma saúde divina, e é verdade. Eu tenho uma saúde perfeita, e é verdade. A minha saúde vem de Deus, é verdade? Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou a porta aberta para a saúde. E vai repetindo, fazendo pequenas afirmações que vão ajudando você a vencer e a voltar a acreditar na saúde física, mental, emocional, tá? Tudo o que acontece aqui, reflete no seu corpo, tá bom? Então, tenha muito cuidado com o que entra aqui na sua mente subconsciente, nos seus pensamentos, tudo o que você ouve, preste atenção. Porque isso volta para você, somatiza e acaba machucando a sua vida. Bom, outro ponto fundamental que afeta a sua vida é a negação à prosperidade. Aí nós chegamos naquele ponto em que as pessoas buscam, buscam prosperidade. Buscam, eu quero, Newton, eu quero, prosperidade, eu quero, me ensina um código de agesta para prosperidade, código de grabovoi, uma formação, uma afirmação, uma reprogramação para a prosperidade. Pô, eu ensino um monte. Mas, às vezes, eu mesmo nego a minha prosperidade. Como? Sentindo medo, sentindo falta, carência, me sentindo pressionado, querendo fazer as coisas agora, nesse exato momento, querendo transformar. Pega essa taça aqui e eu quero fazer o quê? Eu quero ser o rei Midas e tocar o dedo aqui e transformar em ouro. O que aconteceu com Midas? Sem querer, ele tocou na filha dele e transformou-o em ouro. E para que que valia o bem mais precioso dele, que era a filha dele, ser ouro? Nada. Nada. A filha era muito mais para ele, né? E esse é um exemplo que nós temos para nós, o alquimista. Eu posso transformar não só a pedra em ouro, eu posso transformar o homem, o homem bruto, né? Eu posso me transformar, eu posso deixar de acreditar somente na negação e começar a acreditar no meu divino. Isso é alquimia. Essa é a grande alquimia de todas, tá? A pedra filosofal é isso. Ela não existia só a pedrinha. A pedra filosofal não é isso aqui, né, que você tem. A pedra filosofal não é uma coisa física que você tem. É o domínio emocional que você tem, o domínio da mente. Você vai começar a acreditar em quê? Que você pode mudar o eu. Você pode se mudar. Como se mudar? Eu acredito que tudo é negativo, mas a pedra filosofal sua, né? Você vai pegar uma pedrinha, pega aqui um, vou pegar aqui um carrinho para ficar mais fácil de ver, né? A camisa preta do meu filho aqui, ó. Essa aqui passa a ser, você vai acreditar que isso aqui é uma âncora. Isso é arquétipo, tá? Você colocou aqui dentro desse carrinho uma âncora. Qual é a âncora? Essa é a minha pedra filosofal. Experimenta você agora, que está me assistindo, e pega aqui um objeto qualquer na sua casa. E você vai fazer aqui uma âncora. Bom, você pegou aqui, eu peguei o carrinho. Você pega o que estiver próximo de você, que seja pequeno, você possa guardar no bolso. Aqui é a minha âncora. Quando você estiver num momento de negação total, você vai falar, não, isso aqui é minha pedra filosofal, eu vou me transformar. Eu passo agora a acreditar que eu sou divino, que as coisas são maravilhosas, que tudo tem um objetivo na minha vida e é maior. Deus tem um objetivo na minha vida grandioso e Deus está fazendo com que minha vida seja maravilhosa. O que está acontecendo comigo agora é necessário por quê? Porque Deus está abrindo portas na minha vida. Ele está abrindo portas, está destravando a minha vida. E isso, às vezes, pode incomodar. Isso, às vezes, pode quebrar paredes. Imagine você numa grande mudança na sua casa. Isso aí, Freud nos ensina como catarse. O que é uma grande catarse? Você tem uma estante muito grande na sua casa. Então, nós vamos juntar filosofia, alquimia, catarse na psicanálise. Você tem uma estante muito grande. E essa estante, ela é toda de madeira escura. Aí, nos anos 70, 80, madeira escura, coisa maravilhosa. Mogno, por aí vai. Era de luxo, riquíssimo, né? Então, tá. Hoje, não. Hoje, tudo tem que ser branco, clean. Tem que ser maravilhosamente pintado. Tem reflexo, espelho em todos os lugares. Forreto? Exato. Só que, para você pintar, restaurar essa estante, o que você tem que fazer? Você tem que tirar ela da parede. Você tem que fazer uma reforma naquele quarto, naquela sala maravilhosa. E, para reformar essa estante, óbvio, vai quebrar, vai lascar. Você vai ter que tirar. Alguma coisa vai se estragar ali. Isso é a sua mente subconsciente. Isso é a sua mente. Isso é você. Quando você vai mudar de ideia para alguma coisa, às vezes é tão dolorido que machuca até fisicamente você. Então, quando você pensa, ah, eu sou negativo, ah, o meu companheiro é negativo, tudo só dá errado para mim, você vai mudar. Você vai pegar aqui a sua pedra filosofal, tá? Você vai pegar aqui a sua âncora e você vai falar. É só apertar. Eu acredito. Eu sou feliz. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Então, as coisas estão perfeitas para mim. No pior momento, e eu passei por isso, no pior momento, momentos dificílimos, eu falei, eu tenho a certeza que Deus, esse caminho aqui é o que Deus quer para mim. E ao final desse caminho, dessa passagem que eu estou apertado e que eu estou passando aqui, ao final, eu vou encontrar a luz. Olha, foram várias vezes. Em muitas, 90%, eu não tinha ideia de que eu podia transformar isso, esse problema, em uma grande chave para abrir portas. Eu não tinha ideia. Então, eles ficaram parados lá. Quando eu aprendi, eu comecei a transformar, a usar o poder da alquimia mental, né? Que é isso aí. É você descobrir, eu estou aceitando o que o outro quer impor na minha vida. Agora não. Agora, através dessa alquimia simples, tá? Eu vou usar um objeto qualquer. Vai ser minha âncora. E, a partir de agora, eu estou passando por esse momento. Por quê? Porque Deus quer com o quê? Quer que eu amolar o meu machado. Ele quer que eu seja superior, que eu evolua. E, para evoluir, eu tenho que passar por isso. Ele tem o melhor caminho para mim. De repente, se você fosse pela direita, que parecia um caminho mais limpo do mundo, ali teria um problema. Mas você foi pela esquerda, cheio de buracos e por aí demorou muito mais, chovendo, barro e tudo mais. Mas esse era o caminho que Deus tinha para você. Você aprendeu muitas coisas naquele caminho e te tirou de um lugar, de um caminho tremendamente nocivo. Isso aconteceu comigo. Um dos exemplos que eu sempre falo. Eu recebi inúmeras oportunidades há anos atrás em determinados tipos de negócios. Inúmeras oportunidades de viagem, inclusive financeira. E, com o passar do tempo, eu fui entendendo que tais oportunidades eram negativas. Mesmo que me favorecessem economicamente em determinado momento, elas eram negativas, porque elas vinham e traziam consigo não só alegria, traziam problemas também. E os problemas eram maiores que as oportunidades, eram maiores que os ganhos. E eu comecei a perceber que pessoas sofriam com isso. E, nesse momento, eu descobri o seguinte. Chega. Não quero mais. Eu quero seguir meu caminho, eu e minha família. Pronto. Eu e quem quer fazer o que eu quero fazer da melhor forma. Mesmo que demore muito, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Pronto. Acabou. Me doeu muito. É a questão da catarse. Você tirou a estante da parede. Quebrou toda. Quebrou, lascou, tudo mais. Rasgou aquelas partes de mogno. Quebrou. O que você tem que fazer? Você não quer fazer com que a estante seja moderna? Você não tem que lixar, raspar, quebrar, transformar, pintar? A estante de mogno, madeira escura, acabou. Você vai fazer a diferente. E com, depois da reforma, o que acontece? Você vai olhar na parede, você não vai ter lembrança do passado negro, negativo que você passou. Porque você aceitou essa catarse. Ela foi dolorida. Você tirou o móvel pesado. Tirou a pessoa negativa da sua vida. Tirou o sentimento negativo da sua vida. Você aceitou isso e dominou essa questão de negação, ok? De aceitação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.